Chega aí meu, chega! Levanta a mão pra cima que a galera quer te ver Cadê só as morena, cadê só as morena Levanta a mão, aê, levanta a mão, aê Se tem alguma morena, se tem alguma morena Levanta a mão pra cima que a galera quer te ver Cadê a macharada, cadê a macharada Levanta a mão, aê, levanta a mão, aê Cadê a bacharada? Cadê a bacharada? Levanta a mão pra cima que a galera quer te ver Toda festa que se prece tem que ter a minha loirinha, tem que ter a minha loirinha Gostosa, geladinha, espumosa, cervejinha Eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que a cerveja acabou Cerveja acabou, não sei quem falou Não sei quem falou que a cerveja acabou Mas cadê sua latinha? Cadê sua latinha? Levanta pra me ver, levanta pra me ver Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Então chama o garçom porque cerveja tem que ter Cadê sua latinha? Cadê sua latinha? Levanta pra me ver, levanta pra me ver Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Então chama o garçom porque cerveja tem que ter Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Obrigado.